Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui a nossa maratona de exemplos, no vídeo de hoje nós iremos abordar sobre a função f-info, que basicamente serve para retornar dados da empresa e da filial logadas atualmente. Então, o que acontece aqui, pessoal? Para eu acionar a função, basta eu passar aqui o f-info e aí eu passo o array por referência que será preenchido. Ele vai me retornar true se ele conseguiu preencher o array e nisso eu consigo usar dentro do meu if. Então, vou colocar aqui um breakpoint. Vamos executar aqui. Ele parou aqui dentro. Vamos ver como é que está esse ADADOS. Então, aqui ele trouxe um array com 28 posições e aqui tem as informações que ele encontrou do meu cadastro de empresas. Então, por exemplo, pessoal, aqui ele trouxe informações que ele encontrou do cadastro de empresas e aqui eu vou mostrar o nome da empresa nessa posição 2 aqui na mensagem que vai ser exibida em tela. Então, deixa eu continuar aqui a depuração. O nome da empresa é Teste. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. tchau, 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 tchau. Tchau.